Música Santos dá hoje um importante passo na busca de uma metodologia de autoavaliação escolar apoiado por um conjunto de materiais que reúne os indicadores educacionais qualitativos capazes de mobilizar a participação dos diferentes atores da escola A experiência aqui em Santos, que estamos convidando vocês a participar, a aderirem a essa construção coletiva faz subsidiar a construção de uma política de avaliação de educação infantil não só no município de Santos, mas em todo o Brasil Na verdade o que a gente quer realmente é que as escolas entendam que é um processo de autoavaliação que convoque a sua comunidade escolar então a secretaria vai vir com esse esforço de estar sensibilizando esses gestores para que as portas das escolas estejam abertas para essa participação familiar que eles possam estar junto nesse documento, junto nessa autoavaliação para realmente a construção dessa escola de qualidade, que é o que a gente deseja Música Música Eles são sinais que nos apontam aquilo que não está tão bom e o caminho que a gente deve seguir por isso eles são sinalizados com as cores do semáforo mesmo verde, amarelo e vermelho porque isso facilita para a gente entender aquilo que está bom é o verde que não precisa ser mexido o amarelo que quer uma atenção e a gente precisa ver que caminho toma e o vermelho é uma alérgica mesmo a coisa não está boa então temos que nos posicionar e ver o que a gente pode fazer para melhorar Então é bem bacana porque assim quando a gente abre para uma avaliação tão grande a gente tem as opiniões de diversos setores diferentes a gente consegue enxergar coisas que às vezes sozinho a gente não consegue dar conta de perceber Música 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 Foi muito interessante essa coisa de não obrigatoriedade com o uso do material então são escolas mesmo que estavam afim estavam à vontade de trabalhar fizeram toda essa mobilização e chamaram muito os pais para dentro da escola A aplicação desses indicadores também traz um pouco essa disparidade entre rede pública, rede conveniada as crianças são as mesmas como eu estava falando lá dentro as crianças são as mesmas são as merecedoras de direitos de educação de qualidade e a gente precisa encontrar uma maneira de alinhar esse trabalho entre essa rede e tornarmos uma rede só e acho que esse é o maior desafio Música 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 Então a gente vai aprendendo no caminho da escola então os pais, os comerciantes locais as sociedades de melhoramento os funcionários da escola eles precisam se envolver Agora o que pode melhorar eu acho que é a interação dos pais com a escola não um projeto final de semana para se unir o mundo não participar acho que os pais participarem da rotina das crianças dentro da escola junto com os professores Música Música E a certeza de que esse processo ele não é linear ele é cíclico e de que a gente precisa voltar nele o tempo inteiro Música 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 Eu acho que um desafio que fica para a cidade de Santos falando agora no final já desse processo é a gente conseguir maior participação da comunidade e também das crianças como a gente consegue ouvir essas crianças pequenas a voz dessas crianças os registros dessas crianças com relação aos espaços com relação às concepções das escolas Eu percebo que os indiques eles vieram para ficar nós tivemos presença de diretores aqui que não aplicaram nas suas escolas mas gostariam de agora em 2015 estar aplicando não só da rede direta mas da rede conveniada também Eu acho que o ganho que fica para a gente dessa experiência é algo que fica no município enquanto uma iniciativa de participação democrática de entender que a política é constituída por todos um legado, uma herança que a gente tem tentado deixar a partir da experiência do uso dos indicadores para a educação infantil Música 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 Música